Pessoal, na região também já está faltando combustível. O repórter Márcio Adalto está em Mirandópolis, uma das cidades afetadas até agora. A gente vai pra lá conversar com ele ao vivo. Márcio, bom dia pra você. Qual é a situação aí do local? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Na verdade, eu estou em um ponto aqui na rodovia Marechal Rondon, que liga Mirandópolis e Guaraçaí. Aqui os caminhoneiros estão fazendo mais um ponto de bloqueio parcial na pista, nos dois sentidos da rodovia. Esse é o segundo ponto registrado aqui na nossa região, com esse bloqueio. Um é aqui e o outro em Araçatuba, mesmo na cidade, também na rodovia Marechal Rondon. Eles pedem o fim dos impostos cobrados sobre o diesel. Isso está preocupando muito a população e já está faltando gasolina e álcool nos postos. Nós estivemos em Mirandópolis agora de manhã, percorremos todos os postos da cidade. Metade deles ou não tem álcool ou não tem gasolina. E em todos o estoque só consegue chegar até amanhã. Então, a partir de amanhã, a população vai ficar sem combustível. Isso porque os caminhões estão parados em bloqueios como esse. Aqui, nesse trecho, nós vimos três caminhões tanque com quase 15 mil litros de gasolina parados. Bom, em todo o transporte rodoviário, é responsável por carregar 90% de tudo aquilo que circula no país. E os caminhoneiros são taxativos. Eles disseram que a gente conversou com eles mais cedo. O responsável, inclusive, por essa paralisação, me disse que a gasolina e o diesel, assim como o álcool, também precisa ser revisto os valores pelo governo, os valores de impostos. E que a greve só será suspensa com o fim dos impostos pis e cofins sobre o diesel. Isso quer dizer, Jéssica, ou o governo cede ou nada feito. É uma situação complicadíssima. Alguma coisa tem que ser resolvida o quanto antes. Márcio, obrigada pelas informações. Um ótimo trabalho para você.